Meu nome é Adriane Savitsky, sou veloncelista. Eu estou aqui no Musicário, trabalhando com a classe de veloncelo. São os alunos do professor Samuel Pessati. Com muito orgulho, eu estou vendo um projeto maravilhoso que está sendo desenvolvido nessa escola. Um trabalho exemplar que todo o Brasil deveria conhecer e ter uma escola como o Musicário. Estou tendo o privilégio de trabalhar com os alunos do Musicário tanto na classe de veloncelo como com a Orquestra de Câmara do Musicário, que está se preparando para muitos concertos no ano de 2024, inclusive no exterior. Então, ontem foi um dia dedicado a trabalhar com a Orquestra de Câmara. Foi um trabalho muito intenso. Os jovens trabalharam sete horas consecutivas e aguentaram perfeitamente, disciplinados, bem preparados, com entusiasmo emocionante de ver esses jovens com o futuro brilhante que eles terão pela frente com essa oportunidade de estarem em uma escola de tão boa qualidade. O dia de hoje, nós iniciamos com uma aula em grupo, trabalhamos técnicas de arco, sonoridade, mudanças de posições, que eles precisavam algumas orientações devido ao repertório que eles estão preparando para essa turnê. Depois separamos os alunos e eles tiveram aulas individuais. Nós fizemos uma masterclass de manhã e agora à tarde nós estamos fazendo a segunda parte. O professor Samuel Pessati, que é o professor titular da classe de violoncelos aqui no Musicário, o excelente professor. Eu estou muito orgulhosa de estar aqui porque ele foi meu aluno, começou comigo com 4, 5 anos de idade e vi esse desenvolvimento do Samuel Pessati como profissional e só tenho o orgulho e emoção de estar hoje trabalhando com os alunos dele. Então é muito emocionante isso. Para mim, a gente se sente, puxa, a sementinha lá do passado está dando frutos aqui também. Eu vim assistir um concerto de uma colega minha, a Iso, que deu um recital aqui com vocês e fiquei encantada quando eu vi o folder da escola e a estrutura toda das salas, o projeto do teatro que vai ser construído para o musicário. Vejo que a preocupação do diretor da escola é um embasamento muito sério. Nós tivemos até uma conversa comparando várias escolas europeias, americanas, o que vai se adequar melhor para o musicário. A gente deve seguir alguns exemplos e adaptar aqui no Brasil. Então eu espero que Joinville venha a ter uma das melhores orquestras desses jovens que têm oportunidade de trabalhar aqui. A humanidade precisa de paz e precisa estar bem espiritualmente. E um dos canais que eu vejo é investir em educação e na arte. O que eu desejo para eles é um mundo melhor. E que o nosso Brasil cada vez mais dê oportunidades para que todas as cidades, todos os nossos jovens, e mesmo não só ser jovens, para aprender arte, não só música. Tudo que envolve a arte, todos têm alguma oportunidade de poder assistir um bom concerto, um bom teatro. E posso levar seus filhos para uma boa escola para ter uma formação como aqui no musicário. E a gente deve ter um bom concerto, um bom concerto, um bom concerto, um bom concerto, um bom concerto.